Quero comer muito mal? Sim! Eu não vou deixar o bradarante e comi tudo Agora, todos que eu comprei 1...2...3...4...5... Agora eu vou fazer uma delícia Eu não vou deixar o bradarante Fui! 1...2...3...4... Mas tinha 5 aqui Alguém pegou? Tem alguma coisa errada por aqui Ah, fui a Dani Dani, Dani Sim, papá Foi no fim? Não, papá Você está mexendo? Não, papá Abre sua boca Vem ao fim! Eu peguei! Ui! Ui! Fui! Eu não meia! Eu não meia! Um, dois, três. Acho que eu sei o que foi. A Doni. Doni, Doni. Sim, papá. Está com um mencinho? Não, papá. Está mentindo? Não, papá. Abre sua boca. Está mentindo? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Quando derrobo... Ela faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz. Quem está fome lá? E onde vai? Um, dois, três. Quem será que está, que está com a campanha? Um, dois... e aí? Eu acho que essa foi o menor. Ah! Ah! Achei você! Dani, Dani? Sim, papá! Mas não vim? Não, papá! Está metido? Não, papá! Abre sua boca! Ha, 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 ha! Muito pegado, talvez! Um, dois! Será que eu vou até por aqui? Sim! Gente, vocês estão vendo ela? Por que eu estou vendo ela? Por que eu estou vendo ela? Eu vou pular ela Ela O que? Só um Esse meu pote Eu já vou pular o seu pão Alguém de casa sabe onde está? Não sabe? Já sei! Dani, Dani Sim, papá Mas não vim? Não, papá! Está metido? Não, papá! Abre sua boca Ha, ha, ha! Ah, vou pegar! Abre sua boca Abre sua boca Abre sua boca Abre sua boca Eu tenho uma coisa de fim O que eu vou fazer com ele? Já sei! Dani! Dani! Oi, papá! Dani, Dani! Sim, papá! Papá, sim! Não, papá! Não, papá! Está metido? Não, papá! Abre sua boca! Ha, ha, ha! Tá bom, minha filha Hoje eu tenho surpresa para você Surpresa para mim? O que é? Fini! Aaaaah! Aaaaah! Doki! A gente vai comer toitinha Suru! Opa! Aaaaah! Aaaaah! E aí